Tá afim de bater uma bola? Olha, se você jogar bola igual eu jogo videogame e cozinha, acho melhor deixar pra outro dia, né não? Ah é? Fica sabendo que eu mando mó pê. No jogo do amor, Vivi não acerta uma. Ih, gente, ferrou. O que foi? Vocês não tão entendendo, é o quadro da Carmen. E Junior se arrisca com Carol. Nunca me abri tanto pra uma pessoa como você. Eu queria saber uma coisa. Que coisa? Você aceita namorar comigo? Nesta quinta, nove da noite. Chiquititas!